Os dois times já se conhecem e o placar teve a diferença de apenas dois gols. O Milan 1 levou vantagem, marcando quatro, feitos por Natália Oliveira e Paula Reis. O Milan 2 teve dois gols marcados. Nós viemos treinando bastante, nós é um time aqui da cidade, todo mundo daqui. Então, nós dividimos o nosso time em dois, foi os dois que foram na final. Como é um campeonato daqui, foi bem tranquilo até, mas na final agora nós pegamos pesado, porque como você falou, já é pessoas que conhecem o nosso futebol, mas graças a Deus vai para o meu melhor. De certa forma, os dois times, que são um só, se preparam juntos para outro campeonato. Sim, agora nós vamos ter vários campeonatos importantes e vai juntar o time novamente. O nosso time é o mesmo, o Milan, a gente dividiu ele para fazer uma preparação, porque o nosso time é muito grande. Lembrando que o nosso time todinho é aqui de Alta Araguaia, a gente não tem nenhum atleta de fora, o nosso time é bastante forte, a gente está fazendo uma preparação para disputar os campeonatos aí fora e a gente não traz nenhuma menina para o nosso elenco. Se vinha, às vezes é um ou duas. E foi um jogo muito pegado, apesar de que o time é bastante forte, mas o elenco aqui foi muito bom o jogo hoje a final, a gente perdeu aí por alguns erros nossos mesmo, mas a gente vai corrigindo isso a cada treinamento, o nosso time é uma família. Valeu a pena chegar até aqui? Valeu a pena. O trabalho do time a gente fica muito feliz, foi muito bonito. Valeu a pena.